Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, bom, passando para atualizar informações do Inter Nacional e nesse vídeo eu quero falar, claro, sobre as movimentações do Inter visando a janela de transferências que abre no próximo dia 3 de julho. Inter faz proposta por executivo de clube brasileiro e a resposta não é a que a direção esperava. Quero falar também, gente, sobre a briga do Inter com outros clubes brasileiros por dois jogadores, Gustavo Cuejar e Rodrigo Salazar. Dois alvos do Inter para o meio campo e também a expectativa que a direção tem de negociar jogadores na janela. Afinal, há um plano orçamentário que o Inter precisa cumprir para pagar as suas contas. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar aquela ideia então. Quero, antes de começar o vídeo, deixar um abraço a todas as famílias, minha solidariedade, que foram afetadas por esse ciclone extra tropical, fortes chuvas. Aqui em Gravataí, onde eu moro, a cidade foi bastante afetada, o bairro onde eu moro foi bastante afetado. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também os pontos de coleta, de doação de roupas, de itens de higiene e limpeza, para que você possa ajudar de alguma forma. Tem o Pix também da Prefeitura, para quem mora longe, para quem puder ajudar aqui a galera de Gravataí. Realmente foi bem feia a questão das chuvas, mas espero que todos consigam dar a volta por cima e me recuperar o que foi perdido ou que o prejuízo seja amenizado com a força da solidariedade da turma que nos acompanha aqui também. Beleza? O Inter treina no CT desta manhã, no CT Parque Gigante, nesta manhã e nesta tarde. Treina em dois turnos, mas como os portões são fechados, a gente amplia a questão sobre o treino mais para frente, falando sobre o que aconteceu. O Mano está dando um enfoque muito na questão tática, na questão técnica. Ontem, por exemplo, rolou um trabalho de um contra um, um trabalho de dribles e finalizações, tentando corrigir alguns problemas que o time acabou apresentando neste primeiro semestre. Então, é tudo meio junto. Um treino é de parte física, outro treino é de finalizações, o outro treino é de drible. Então, pode acontecer de tudo um pouco, tá bom? Então, nada muito fora da curva que eu posso noticiar aqui para vocês. O Gabriel Mercado tem trabalhado com bola, então pode ser uma boa notícia do Inter lá em Curitiba. O Inter planeja ter o grupo completo em algum momento da temporada, em especial para a decisão contra o Independiente de Medellín, no próximo dia 28, no Estádio Beira-Rio. Jogo que vale a passagem do Internacional para as oitavas de final da Copa Libertadores. Acho que não vai ser possível muito pelo Arangues, o Maurício ainda é uma incerteza. Então, tudo isso a gente vai ampliar um pouco mais para frente. Primeiro assunto do vídeo, eu separei uma pautinha. Hoje eu estou chique aqui, estou até com retorno, tá? Primeira pauta que eu quero falar com vocês é sobre Jorge Andrade, executivo de futebol do Esporte Recife. O Inter tentou a contratação deste profissional, mas eu não quero que vocês se apeguem aqui ao Esporte Recife. Afinal, o Jorge Andrade é um velho conhecido do Internacional. Ele já foi executivo das categorias de base do clube durante bastante tempo. Saiu, foi para o Curitiba. Se eu não me engano, passou pelo Atlético Mineiro também. E agora está no Esporte Recife, que faz uma boa temporada. Chegou bastante longe na Copa do Brasil. Acabou sendo eliminado pelo São Paulo nos pênaltis. Numa quase reversão de expectativa. Deve voltar para a Série A com muita tranquilidade no ano que vem. E segundo a galera da revista Colorado, ele confirmou para eles, na verdade, entrar em contato com o Jorge Andrade. E ele recusou a oferta Colorado. A oferta que seria até o final do ano e isso pesou. Claro, para que o Jorge decidisse permanecer na Ilha do Retiro. Afinal, ele tem um emprego estável por lá. O Esporte faz uma boa temporada, como eu disse. Deve subir tranquilamente para a Série A. E a gestão do presidente Alessandro Barcelos acaba encerrando no final do ano. Então, um profissional que viesse para o Inter neste momento teria que topar um contrato de seis meses. Até menos, cerca de cinco meses. E torcer para uma reeleição do presidente Alessandro Barcelos. Para que ele ficasse aqui. Ou contar com a admiração da oposição. O que a gente sabe que é muito difícil de acontecer. Afinal, a oposição já está começando a se organizar. Eu duvido que a chapa que vá concorrer contra o presidente Barcelos não tenha conversado com o técnico ainda. Conversado com o executivo. Conversado com o coordenador técnico. Então, quem vem geralmente muda tudo do que está aqui. Essa foi uma das principais críticas que o presidente Barcelos recebeu. Quando assumiu da gestão Medeiros, tirou o Abel, o Rodrigo Caetano saiu. Aquela coisa toda que aconteceu. Mas, enfim. O Jorge Andrade foi consultado e não veio. Viria para o lugar, então, do William Thomas. Que acabou saindo aí nas últimas semanas demitido do cargo. Mesmo sem executivo, o Inter está no mercado. Buscando algumas contratações importantes. O Inter deve, e eu já trouxe isso aqui mais de uma vez para vocês. Fazer quatro investidas no mercado. Além do quinto, que é o Ener Valencia. Que, inclusive, vai estar em campo hoje com a seleção do Equador contra a Bolívia. Em amistoso na data FIFA. O Inter tem algumas propostas no mercado. E, nesse vídeo, eu quero me apegar a dois nomes. O primeiro, ainda, é o Gustavo Cuejar. Uma situação muito indefinida na Arábia Saudita. Afinal, ele pertence ao Al-Hilal. E ele tem acerto com o Inter, com o Corinthians. Só que ninguém acertou com os árabes por lá. Aliás, eu ouvi da boca de um dirigente importante do Internacional, em uma dessas viagens que eu fui. Eu acho que fui para Montevidéu. Que a aposta da direção do Inter é que o Cuejar será negociado dentro da própria Arábia. Que não há nenhum clube brasileiro com capacidade de investimento para comprar o Gustavo Cuejar nos valores que o Al-Hilal está pedindo. Então, é provável que ele permaneça por lá. Há uma briga entre brasileiros. Inter, Vasco e Corinthians. São os interessados no volante colombiano. A proposta do Inter para o Cuejar é de R$ 800 mil mês. Mas com a garantia de que ele vai receber. E o Inter bate muito nessa tecla com o staff do Cuejar. Que até nos últimos dias acabou dando algumas declarações aí. Dizendo que ele quer jogar no Corinthians. O Inter usa muito de exemplo o que está acontecendo com o Matias Rojas. Jogador paraguaio do Racing. Que vai ficar sem contrato agora no final do mês. E que está acertado com o Corinthians. Só que esse negócio retrocedeu. Até separei aqui para vocês. Porque o Corinthians tem uma dívida no TAS. No Tribunal Arbitral do Esporte. Lá na Suíça. Onde o Inter tentou. O caso Vitor Ramos. Aquela coisa toda. O Corinthians também tem um impasse. O Corinthians foi denunciado pelo Mauro Bocelli. Lembram do atacante? Argentino. Foi campeão da Libertadores com o Estudiante. Jogou no Corinthians. E botou uma dívida de 1.176.216 dólares. Que o Corinthians precisa pagar à vista. Porque já venceu os acordos. Aquela coisa toda. Enquanto eles não quitarem esta dívida aqui. O Corinthians pode ter um transfer ban. E aí não conseguiria registrar o Matias Rojas. E o staff do Rojas também pediu. 6 milhões de reais à vista. Ou como o Luvas de antecipação. De premiação do contrato. E o Corinthians não conseguiu dar. Então ele ainda não assinou com o Corinthians. Pode ser um novo nome a voltar no mercado. O Inter que está atrás de jogadores para esta função. Tenta o Rodrigo Salazar. Jogador do Schalke 04. Informação do Vaguinha. Eu gosto de dar o crédito aqui. Nem todo mundo dá crédito. Quando a minha informação eu gosto de dar. O crédito. Gosto de receber o crédito. Melhor dizendo. Então fica a informação aí do Vaguinha. Que o Inter tenta o Rodrigo Salazar. Do Schalke 04. Até onde eu sei. Esse jogador é muito difícil. Ele foi oferecido para outros clubes do Brasil. Como o Palmeiras e o Flamengo. Mas acabou que o negócio não evoluiu. Afinal o Schalke. Mesmo rebaixado para a Série B. Do Campeonato Alemão. Ainda é um clube financeiramente. Mais estável que clubes do Brasil. Inclusive o Salazar tem sondagens. De outros clubes de dentro da Europa. Futebol espanhol por exemplo. Quer levá-lo. E ele vem se destacando. Na sua nova era da seleção uruguaia. Comandada pelo Marcelo Bielsa. E o Inter dificilmente vai ter capacidade financeira. De contratar esse jogador. Mas é um nome que está na pauta. Assim como outros. O Inter quer um meia. Meia armador. E também um volante. Além de um zagueiro. E um outro atacante. Beleza? Inverno chegando aí gente. Você pode ganhar um presente. Ou dar um presente. Lá na Inter Store Berahil. Afinal as lojas estão abertas. E prontas para te receber. Mesmo sem jogos do Inter. Tá? Lojas abertas. Todos os dias. Das 10 da manhã. Às 6 da tarde. Você pode passar por lá. Ou se tu mora fora. A Inter Store vai até você. Né? E com entregas em todo o Brasil. Estou colocando aqui na tela. Vocês viram aí. O novo lançamento da Adidas. Que é a corta-vento. Né? A capa de chuva. Que é um produto sensacional. Da Inter Store Berahil. Tá bom? Então para garantir. O link está na descrição. Aqui do vídeo. Beleza? Para a gente fechar esse conteúdo aqui. Eu quero falar sobre saídas. Né? Afinal a gente está falando muito sobre chegadas. Coejar. Salazar. Roja. Se fala sobre outros nomes também. Né? Que o Inter está tentando. Mas o Inter fez. Né? Uma. Um orçamento lá no começo do ano. Que prevê 130 milhões de reais em vendas de jogadores. E claro. Se a gente espremer hoje, né? Não sai muita coisa. Tem lá o Edenilson vendido para o Galo. O Patrick. O Yuri Alberto. Que deve parar também lá na FIFA. É. A questão da ligação do Inter. Né? Na venda definitiva do Zenit para o Corinthians. É. Tem lá o Moisés junto ao CSKA. Mas não dá mais do que 60 milhões de reais. Então ainda falta uma boa parcela para o Inter bater este orçamento. E para isso precisa vender alguns jogadores. Os dois mais próximos de venda são Johnny e Maurício. O Maurício e o Inter tentam arremendar a venda para o final do ano. Porque entende que o Maurício será muito mais importante dentro do campo. Do que colocando dinheiro nos cofres. Afinal o Inter tem só 50% do passe deste jogador. Então numa venda de 10 milhões de euros. O Inter ficaria com 5. O que é muito pouco. Se a gente for converter a importância do Maurício para essa venda. Fica um valor realmente bastante irrisório. O Johnny é o mais cotado. E aí é uma diferença de expectativa. Afinal o Inter tem 100% do passe. E o Sporting de Portugal deve entrar forte nesta briga. O Inter que vinha conversando com o Real Betis há bastante tempo. Recebeu algumas sondagens também do futebol italiano. O Dinesi. Spesia. Vários nomes consultam o staff do Johnny. Trazem propostas. Mas acabam não efetivando o papel timbrado. Como a gente costuma chamar. Mas eu ouvi de uma pessoa do clube. Que dificilmente o Johnny estará. A partir do término na janela de transferências. Aqui no Internacional. E teoricamente ele teria substitutos. O Rômulo. O Arangues. Que ainda não jogou. O Gabriel voltando. Nomes que poderiam tranquilamente substituir o Johnny. Em caso de uma venda. Então é bem provável que ele saia. Aí na próxima metade de ano. Daqui a um mês. Vamos dizer assim. Quando encerra a janela de transferências na Europa. Beleza? Deixa eu lembrar que hoje tem jogos importantes. De seleções. KTO.com é o palpite para você dar. É o lugar para você dar aquele palpite. Tem jogo do Brasil. Contra a seleção de Mali. Se eu não estou enganado. Brasil e Mali. Não é isso hoje? Cara. Eu estou por fora dos jogos das seleções. Deixa eu pegar aqui. Tem jogos importante. A seleção equatoriana. Contra a Bolívia. Tem também o Johnny. Em campo. Com a seleção norte-americana. Na Copa Ouro. Cara. Deixa eu pegar aqui o jogo do Brasil. Até porque o Alisson está fora. Estava dando uma olhada nesse jogo agora mesmo. Deixa eu pegar. Brasil. Seleção. Guiné. Não sei como tinha em Mali. Brasil. E Guiné. E na terça-feira tem Brasil e Senegal. Na mistuosa da seleção brasileira. Contra equipes africanas. E você pode palpitar e se divertir. Lá na KTO. KTO. KTO.com é o caminho. Usa o código COLAR para garantir 20% de freebet no teu primeiro depósito. Combinado? Aquele abraço. E a gente se vê. Não vai embora sem deixar o like e te inscrever no canal. A gente se vê. Fui.